O governo da Turquia pretende ordenar o avanço de forças militares sobre o território da Síria, aguardando a autorização do Parlamento para o fazer. Na verdade, o exército turco já bombardeou esta manhã várias posições ao longo da fronteira com o país vizinho em torno de Talalbiad. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem, a ofensiva de Ankara terá matado vários soldados do regime de Bashar al-Assad numa investida apoiada expressamente pelos Estados Unidos e pela NATO, da qual a Turquia faz parte. É uma inédita escalada na tensão entre Damasco e o governo de Recep Tayyip Erdogan, um dos mais ferozes críticos do regime sírio. Este contra-ataque de Ankara, que ameaça assumir uma amplitude mais abrangente, teve como origem o disparo de tiros de morteiro do lado sírio contra uma aldeia junto à fronteira, provocando a morte de cinco civis turcos, uma mãe e quatro filhos. Obrigado. Obrigado.